Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, o que nós vamos falar sobre hoje, professor? Nós iremos falar sobre mecanismos de segurança, tá? Só que antes que a gente comece a aula, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não viu a aula de princípios de segurança da informação e muito menos viu a aula de redes computadores, peço que você volte na playlist e veja a aula. Por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje é muito técnica. Então, se você não entender os conceitos básicos sobre redes de computadores, se você não conhecer os conceitos básicos sobre princípios da segurança da informação, você vai encontrar muita dificuldade e compreensão. Então, não seja afobado, né? Eu sei que, ah, eu conheço um pouquinho sobre redes, eu conheço um pouquinho sobre princípios da segurança da informação. Gente, vai lá, porque a aula é bem tranquila, é bem didática, foi feita com muito carinho para que vocês consigam compreender os mínimos detalhes possíveis. E o que faz a diferença na parte de mecanismos de segurança é você entender esses mínimos detalhes. Então, eu peço, se você não viu a aula de redes de computadores, se você não viu a aula de princípios da segurança da informação, volte lá na playlist e veja. Beleza? Então, vamos adiante agora e começar realmente a nossa aula. Bom, mas o que a gente pode entender sobre mecanismos de proteção? Gente, mecanismos de proteção são técnicas e soluções que permitem garantir que a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade da informação não seja o quê? Quebrada. Ah, o que seria isso que você acabou de falar, professor? Ele ensina os princípios. Sida. Quem não decorar por sida tem um outro macete. Eu falei que é a dica. Que são os princípios da segurança da informação. Quais princípios são esses? Confidencialidade, confidencialidade. Integridade, integridade. Disponibilidade, disponibilidade. E autenticidade, e autenticidade. Então, nós vamos ver hoje como que a gente consegue garantir esses princípios. Então, se você não entender quais são os princípios, como que você vai entender a solução que garante isso? Então, voltem lá um pouquinho, vejam uma, duas vezes e entendam. Na hora que você entender realmente os princípios da segurança da informação, aí sim, galera, vocês estão aptos para verificar, entender e compreender a aula de hoje. Perfeito? Então, vamos adiante. O que nós iremos falar de principal na aula de segurança da informação? Quais são as soluções que garantem que os princípios não sejam quebrados? São simples. Nós temos o antivírus, nós temos o firewall, nós temos o DMZ, nós temos o IDS, o antispam e o scanner. Tudo isso são soluções que visam garantir os princípios da SIDA. Então, todas essas soluções visam garantir o princípio da SIDA. Dica, gente, tá? Professor, se eu instalar somente uma solução dessa na minha rede, por exemplo, de computadores, eu vou garantir que todos os princípios estão garantidos? Falso, gente, falso. Por quê? Pense como uma empresa, né? Uma empresa, ela precisa da parte administrativa, ela precisa da parte de RH, ela precisa da parte da portaria, da parte da tecnologia, enfim. São vários setores trabalhando em conjunto, certo? É a mesma coisa. Todos esses pilares aqui citados são soluções e essas soluções visam garantir o quê? A segurança da informação. Então, para que eu consiga alcançar que todos os princípios estejam inabaláveis, eu preciso que todas as soluções estejam implementadas na minha rede de computadores. Mas podem ficar tranquilos, que é muito conteúdo? É. Mas eu fiz da melhor forma possível para que você consiga compreender, né? Principalmente focado para a parte de concurso, que é o que vocês querem aprender, o que é importante. Então, eu não foquei nos mínimos detalhes, foquei realmente no que cobra em concurso, né? O conceito, né? E as suas principais funcionalidades. Beleza? Então, vamos começar a ver sobre antivírus, né? Antivírus é uma coisa bem interessante, porque o pessoal imagina que é o seguinte. A palavra antivírus fala, você vai neutralizar, você vai detectar, você vai evitar, você vai atuar na neutralização ou remoção de programas. E todo mundo pensa que só existe vírus. E nós vimos na aula de princípios, lembra que eu falei? Veja a aula de princípios. Que não existe, né? Só o vírus. Existem várias pragas digitais. Pragas digitais é como se fosse o malware, assim como o vírus, né? Que ele tem funções para roubo de informações, para monitoramento, né? E tem, entre outras, tantas funcionalidades maléficas, né? E a gente pode citar os vírus que nós vimos na aula passada, os backdoors, os hotkits, os trojã, faltou um tzinho aqui, né? Os worms, os adware e os spyware. Então, o antivírus, ele não serve somente para vírus. Então, se caísse em uma prova, principalmente da CESP, né? O antivírus é um programa que permite detectar, evitar e atuar na neutralização ou remoção de vírus. Somente isso? Falso. Porque não é somente vírus. Ele consegue também trabalhar todas essas funções. Detectar, evitar, atuar e remover programas. Então, foca aqui na palavra programas mal intencionados. Então, o antivírus, ele não foca somente no vírus. Ele foca em todos os vírus e pragas digitais. Então, uma vez que a pessoa fala somente, a banca cobre somente, essa afirmação está equivocada. Por quê? Ele ataca o vírus? Sim. Ele neutraliza o vírus? Sim. Ele remove o vírus? Sim. Mas não existe só vírus. Hoje nós temos adware, spyware, hotkit e tantas outras pragas digitais. Beleza? Então, aprendemos aí o que seria o conceito de antivírus. Ele serve para neutralizar, para detectar, para remover pragas digitais. Ou também chamado de softwares mal intencionados. Beleza? Agora vamos entender como que ele funciona. O antivírus, gente, ele trabalha da seguinte maneira. Ele tem duas fases. Como assim, professor? Duas fases. Ele tem a análise heurística e ele tem a base de dados. Dependendo da versão que você esteja utilizando, dependendo do tipo de antivírus, vai estar falando banco de dados. Mas a ideia é a mesma. O que que seria essas duas metodologias, professor João Kleber? Meto... Opa, assinando português. É o seguinte. Imagine só. Vocês que estão me vendo agora, né? Com certeza, né? Algum aluno, né? Já tentou entrar numa festa, ou entrou numa festa, né? Utilizando a identidade, ou habilitação, ou documento de identificação de um primo, de um irmão, ou de um amigo. Certo? Por que que você está falando isso, professor João Kleber? É a mesma forma que eu estou querendo dizer para vocês. Que a base de dados, né? De um antivírus, é onde é armazenado todas as informações de vírus que se existem. Como assim, professor João Kleber? Imagine só, né? Nós vimos na aula de redes computadores que existe algo chamado de backbone, né? O que que é backbone? É a central, né? É a espinha dorsal da internet, onde passa todas as informações, né? E aí, dentro desse backbone, existem vários especialistas, né? De infinitas nacionalidades, que ficam pesquisando, né? Novas pragas digitais. E uma vez que eles encontram essas pragas digitais, eles pegam essa informação e transmitem essa informação para quem? Para todas as fabricantes de software de antivírus. E uma vez que essas fabricantes de software de antivírus atualizem as versões para os seus clientes. Então, pense só. Imagine que você trabalhe, por exemplo, no comando geral da polícia militar do estado de vocês, certo? Lá não vai ter aquele painel onde que mostra toda a lista de foragidos? Sim, vai aparecer a lista de foragidos, professor João Kleber. Essa lista de foragidos é a base de dados, né? É onde vai estar sendo mostrado todos os vírus que existem no mundo. E aí que vem aquela grande importância. Gente, mantenha sempre o seu antivírus atualizado. Por que você não pode deixar o seu antivírus desatualizado? Imagine só. Por dia não nascem várias crianças espalhadas pelo mundo? Sim. Milhares, talvez. E por dia não nasce um novo vírus? Sim. Então você tem que estar sempre atualizado. Por quê? Quando você atualiza o seu antivírus, você atualiza a base de dados. O que é a base de dados? É cara a crachá, cara a crachá. Uma vez que entrou um arquivo para dentro do seu computador, ele vai analisar a base de dados. Esse arquivo é confiável? Verdadeiro ou não? Se for verdadeiro, vai conseguir entrar no computador. Se falso, ele vai ser movido para um local chamado de quarentena. Professor, o que é quarentena? Gente, imagine só. Vamos pegar o caso da política que nós vivemos hoje no Brasil. Mesmo que um político que cometa um incidente ou cometa um ato ilícito, ele não pode ser decretado a prisão preventiva dele. Por quê? Porque a gente precisa analisar se realmente ele cometeu um crime. Correto? Da mesma forma que o antivírus trabalha. O antivírus vai verificar o seguinte. Você pegou a tua foto, por exemplo. Você fraudulou a foto. E aí você pegou a carteirinha do seu irmão, do seu primo. Então você cometeu um crime. E aí a gente pega o seguinte. Um arquivo entrou falando que esse arquivo, por exemplo, era um arquivo de música. Apresentou a identidade de música. Só que esse arquivo, gente, ele não era um arquivo de música. Ele era um arquivo .exe. E aí o que eu preciso já decorar? Toda vez que o arquivo for .exe, significa que ele é um executável. A maioria dos vírus utiliza essa extensão. Então fiquem atentos a isso também. Então uma vez que esse arquivo, ele entrou como um arquivo de vírus, vai ser movido para a quarentena. E aí o que a quarentena vai analisar? A quarentena vai colocar um estipulado de dias. Normalmente a gente fala quarentena porque seria 40 dias. E nesses 40 dias ele vai analisar se ele realmente é um arquivo de música ou ele é um arquivo de vírus. Então fiquem atentos aí. Base de dados seria o quê? É uma lista de todos os vírus que existem. Uma vez que foi detectado esse vírus, ele move para a quarentena. E aí a quarentena é bem interessante. A quarentena não é uma exclusão definitiva. A quarentena, para você fixar melhor, lembre-se do conceito de lixeira no Windows 7. O que é o conceito da lixeira no Windows 7? Você exclui o arquivo, mas o arquivo foi excluído permanentemente. Ele fica lá de modo que se você excluiu acidentalmente, você consegue retornar. Então ele fica analisado. Uma vez que foi identificado que esse arquivo é um arquivo benéfico, ele volta para o local de origem normalmente. Então a quarentena pode tanto julgar corretamente, como julgar erroneamente. Então ele vai ser analisado. Beleza? Ah, professor, mas você falou que tem dois tipos de metodologia. Começamos já com o cara-crachá. O cara-crachá já foi eliminado. O cara-crachá que seria a base de dados. Vai verificar. É um vírus? Não, então pode entrar no computador. É vírus? É. Vai para a quarentena. E aí uma coisa importante. Na quarentena foi identificado que realmente esse cara é um vírus. O que o antivírus vai fazer? Vai excluí-lo. Beleza? Então se lá na quarentena foi identificado que ele é um vírus, ele vai ser excluído. Perfeito? Então é assim que funciona o antivírus na primeira parte. Só que o que acontece? Lembre-se, eu falei no início da aula que você pegou a identidade do amigo, do irmão, do amiga, do primo, do vizinho e entrou na festa. E deu tudo certo. Por quê? Porque você realmente parece com o seu irmão, com o seu primo, com o amigo, com a vizinha. E aí você entrou na festa. Só que dentro do antivírus nós temos uma outra tecnologia, uma outra metodologia que é chamada de análise heurística. O que isso vai fazer? Mesmo que o arquivo entre no seu computador, você vai ser analisado por um determinado tempo. Imagine só, quando vocês passarem, se Deus quiser, vão conseguir passar no concurso público. Você já está efetivado de uma vez no seu concurso? Não. Você tem um estágio chamado de estágio probatório. Nesse estágio vai verificar sua conduta, vai verificar sua eficiência, se você é um bom profissional. Uma vez que não foi detectado que você é um bom profissional, o que acontece? Você é exonerado. Da mesma forma no computador. Não é porque o arquivo entrou dentro do computador que ele vai ter acesso a tudo o que ele quiser. Não. Ele passa também por uma fase de análise. É como se fosse um estágio probatório. Uma vez que foi detectado que ele é um vírus, manda para a quarentena. Se é quarentena, vai fazer uma análise mais aprofundada. Se em 40 dias foi detectado, por exemplo, que ele é um vírus, opa, sai fora do meu computador. Se não, ele retorna também. Por quê? Na análise heurística ele pode errar também. Então, fiquem atentos. O antivírus tem duas metodologias de trabalho. A primeira metodologia, cara-crachá. Cara-crachá. E quem é cara-crachá? Base de dados. E alguns bancos de dados chamam de banco de dados. Ou, perdão. Alguns antivírus chamam de banco de dados. O que vai acontecer nessa fase, professor João Kleber? Simples, gente. O cara vai analisar, o sistema vai analisar em si, o antivírus vai analisar se esse arquivo que está entrando no teu computador, se esse sistema que está entrando no seu computador, realmente ele é um arquivo original ou ele é um arquivo impostor, ou ele é um arquivo infectado com vírus. Uma vez que foi detectado isso, vai para a quarentena. Quarentena não é um local que vai ser excluído permanentemente. É uma prisão temporária. Nessa prisão temporária vai ser analisado se realmente ele quer o mal para o seu computador, se ele quer o bem. Só que lembrando que vários arquivos conseguem camuflar a sua identidade. Uma vez que ele camuflou a sua identidade, ele pode ser pego? Sim, através da análise heurística. A análise heurística é uma metodologia que permite testar, vai simular realmente se esse arquivo não é. É como se fosse o estágio probatório de vocês. Mesmo que eu entrei no arquivo, eu tenho que ter uma fase de avaliação para verificar se realmente esse arquivo que entrou no meu computador, ele é verdadeiro ou é falso. Então, entendemos o conceito de antivírus. Sabemos que antivírus não é somente para vírus, é para vírus e pragas digitais. Como que funciona o antivírus? O antivírus tem duas metodologias de trabalho. Quais são as metodologias, professor João Kleber? Simples, base de dados que é a primeira metodologia e análise heurística que é a segunda metodologia. Base de dados vai analisar a cara crachá e análise heurística vai simular como se fosse um estágio probatório. Então, vamos adiante e identificar quais são os tipos de vírus que se existem, galera. Bom, gente, assim como o sistema operacional, nós temos também duas classificações básicas para sobre tipos de antivírus. Nós temos os antivírus que são freeware, né? Free significa gratuito, né? E nós temos os tipos de antivírus proprietários, que você tem que pagar para poder utilizar, né? Normalmente o antivírus pago, ele te dá 30 dias, 30 dias, né? Para você experimentar e para ver se você gosta ou não dessa ferramenta. E aí eu coloquei os principais antivírus que tem hoje, né? Esses foram os principais do ano de 2016. Nós temos o Avash, o Panda, o Bitdefender e o AVG. Eles são os principais gratuitos, tá? Existem um infinito número de antivírus, mas esses são os principais. Normalmente, né, em questão de concurso público, ele não vai cobrar de você, né? Claro que a não ser que seja da área de informática mesmo, quais são as versões. Mas eu preciso saber o seguinte, que tipo de antivírus que tem? Tem o antivírus gratuito e tem o antivírus comercial. O antivírus gratuito é freeware, o antivírus pago, né? É o quê? Uso proprietário. Beleza? E aí, agora uma coisa que é bem interessante salientar. Imagine só, eu sei que é até cômico fazer essa analogia, mas se eu fizer essa analogia, eu garanto que vocês vão conseguir compreender, né? Gente, se a gente for estudar a parte da Constituição Federal, né? Dos direitos que todo cidadão possui, lá nós vamos ver que a gente tem direito à saúde, né? Só que na prática, né? Na prática, isso não tem muita garantia. Porque se você depender hoje do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Você vai passar por muita dificuldade. E por que eu estou falando sobre o SUS, galera? Imagine só, tá? Um antivírus, um antivírus pago é igual, né? Ou é comparado, por exemplo, quando você tem um plano de saúde, né? Que é pago. Então você tem muita mais rapidez, você tem muitas mais facilidades. Já um antivírus gratuito, você vai ser atendido, né? Algumas coisas, claro, que vai ter também. Só que ele, como se fosse o SUS, né? Ele não vai conseguir ter tantas finalidades, tantas facilidades que tem quando você paga. Então, conseguindo compreender, um antivírus gratuito, né? Ele vai ter várias funcionalidades. Ele vai detectar o vírus, ele vai excluir o vírus, né? Ele vai neutralizar. Só que se comparar ao pago, não vai ter como. Por que, gente? A gente está pagando, né? Então, assim, imagine só. O antivírus gratuito, ele é bom? É. Só que ele não é ótimo. Antivírus pago é bom? Não, ele é ótimo. E mesmo assim, os antivírus pagos, né? Não conseguem detectar muitos vírus, né? Então, assim, outra coisa importante, né? Se caísse em qualquer questão de concurso público, tá? O antivírus, ele pega 100% dos vírus? Falso, gente. Não existe nada, nada, né? Que possa ser considerado 100%. Até porque, quem desenvolveu esse software é o ser humano. E o ser humano, ele está cabível de erro. Então, não existe nenhum software no mundo, nem que seja gratuito, nem que seja pago, que consiga detectar 100% dos vírus que existem. Beleza? Então, fiquem cientes a esse detalhe, tá? E aí, vamos entender, né? Como que eles cobram em questões de concurso público, né? Essa questão foi da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Para o cargo de computador, no ano de 2016. Eles cobram o seguinte, galera. Deixa eu só apagar aqui para melhorar a visualização de vocês. O software responsável por detectar, evitar e atuar na neutralização ou remoção de programas mal intencionados Denomina-se HotKit? Não. Vimos que HotKit é um tipo de malware, né? Vamos pular a B, porque já sabemos que a B é correta. Backdoor? Backdoor não é também, porque ele é um tipo de vírus. Keylogger? Também não é, porque ele é um tipo de vírus. E está aqui, antivírus, né? Então, esses três são pragas digitais e a gente sabe que a ferramenta que é utilizada para detectar, atuar, neutralizar e remover é o antivírus. E é bem interessante essa questão, porque cobrou realmente toda a definição correta de um antivírus, né? Por exemplo, ele falou softwares mal intencionados, né? Ele não falou vírus. Por que ele não pode falar vírus? Porque hoje o antivírus não só detecta vírus, ele detecta todos os malwares existentes. Perfeito, gente? Então, vamos para... A resposta correta é a B, né? Como eu citei anteriormente. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui para facilitar para vocês aí. Bom, a próxima questão foi do Terminal Regional Eleitoral de Mato Grosso, né? A bancarizadora foi o CESP, no ano de 2015, para o cargo de técnico, né? E ele pergunta o seguinte, né? A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é? Então, essa pergunta é legal porque é o seguinte, se você não entender o que o antivírus faz, né? Você não vai conseguir responder essa questão e a gente já sabe o que o antivírus faz, né? Ele detecta, ele atua, ele neutraliza e ele remove softwares mal intencionados. Então, vamos lá. Monitorar o tráfego da rede, nem vou analisar o resto, tá? Monitorar o tráfego da rede não é minha função, né? Não é a função do antivírus, então você já pode eliminar. Verificar arquivos que contenham códigos maliciosos. Opa! Essa até então está correta. Porque é função do antivírus verificar quem entra no meu computador e verificar se eles têm códigos maliciosos. Porque códigos maliciosos não é somente vírus, são todas as pragas digitais. Até então está tranquilo. Vamos verificar outra. Fazer backup de segurança dos arquivos. Nem vou ler o resto, tá gente? Nem vou ler o resto. Por quê? A função do antivírus é fazer backup? Fazer backup é função sua, do usuário. Então, vou eliminar. Bloquear sítios de propaganda, gente. Para quem não sabe o que é sítios, é sites. Então, volte um pouquinho lá na aula de redes. Então, não é... Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa playlist especial que a LAC Concursos fez, especificamente para o concurso, para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle. Tipo, amarelo, vermelho, verde. Verde porque você cumpriu a meta. Vermelho porque você está devendo. E amarelo porque cumpriu parcialmente a meta. Que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua. Mas é uma aula demonstrativa do site lá, Concursos. Está certo? Clique aqui embaixo. Fale com nossos atendentes. Ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.